Vamos juntos celebrar o grande grosso de incêndio Nem eu posso confiar que sempre, sempre irei Eu vou sofrer a rua atrás, feliz, feliz, feliz Eu sei poderoso e maravilhoso, eu sofrer o dia a dia Somos princípios e princesas Adorando, exaltando, cantando, só Jesus Somos princípios e princesas Vamos cantar e celebrar o Pai de amor Vou sofrer a tua voz, ele vive em mim, eu sei Poderoso e maravilhoso, eu sofrer o dia a dia Somos princípios e princesas Adorando, exaltando, cantando, só Jesus Somos princípios e princesas Vamos cantar e celebrar o Pai de amor Jesus Cristo, ele é o vivo Que somos crentes, uma terra de Deus Ele é a sua vida, ele é o vivo Que somos crentes, uma terra de Deus Eu sou de Cristo, ele é o vivo Que somos crentes, uma terra de Deus Eu sou de Cristo, ele é o vivo Somos crentes, uma terra de Deus Somos princípios e princesas Adorando, exaltando, cantando, 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 cantando O Grande eu sou, Jesus Somos princípios e princesas Vamos cantar e celebrar o Pai de amor Vamos cantar e celebrar o Pai de amor Vamos cantar e se levantar o pai de amor